Já inaugurada a Trip Magazine, uma loja completa com tudo o que você e sua casa precisam. Cama, mesa, banho, confecções, brinquedos, móveis, papelaria, eletroeletrônicos, utilidades domésticas. É a Trip Magazine, na Avenida Brasil 938, próximo à Associação Comercial. Venha nos fazer uma visita no Centro de Oswaldo Cruz. O Portal Senete está aqui no Terminal Rodoviário de Oswaldo Cruz, porque após uma paralisação pequena de vendas de passagens por conta da interrupção em rodovias aqui da região, as empresas confirmam que voltaram ao normal as vendas de passagens. Então a gente está aqui acompanhando a movimentação, o pessoal está aqui, se preparando para o embarque, alguns passageiros já estão aqui inclusive, e a gente está acompanhando esse trabalho aqui. O pessoal voltou a vender as passagens. Vocês voltaram a vender quando? A partir de... na terça-feira à noite já foi liberada a venda. Terça-noite. E ontem o pessoal já embarcou normalmente? Normal, só com um pouquinho de atraso para chegar até na Barra Funda devido a Castelo Branco. O pessoal está aqui, então dentro da normalidade, alguns passageiros estão aguardando a chegada de ônibus, porque com a liberação das rodovias o pessoal está aqui. O senhor vai embarcar? Para onde? Rio Preto. Rio Preto. Teve que atrasar alguma coisa por causa da manifestação? Não, não. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Está certo. Tem uma outra passageira, porque com a liberação das rodovias o pessoal está aqui. O senhor vai embarcar? Para onde? Rio Preto. Rio Preto. Teve que atrasar alguma coisa por causa da manifestação? Não, não. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Está certo. Tem uma outra passageira aqui. Boa tarde. Você vai embarcar para onde? Vou para Tupã. Você teve que atrasar alguma coisa por esses dias por conta do protesto ou não? Terça-feira o ônibus que leva a gente, da prefeitura, eles foram, só que aí tiveram que voltar. Então não conseguiram passar. Certo. Você já está com a bagagem pronta aí? Sim, eu faço estágio e eu faço também faculdade de psicologia na FADAP. Aí eu tenho que falar agora. Está certo. Então, tudo normal aqui no Terminal Rodoviário de Oswaldo Cruz. Felizmente, tudo retomando aqui as suas atividades. Eu tenho que ver as suas atividades. Eu tenho que ver o momento. Falando aqui. Legenda por Sônia Ruberti